O que você quer dizer? Eu te ajudo! Por favor, te pedir uma coisa Puta, puta, puta Quero puta, quero puta, quero puta, quero puta Amor é de nada, não é de nada Vamos! Puta, 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 puta Quero puta, 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 quero puta Perereca suicida, se joga na pica, se mata Perereca suicida, se joga na pica, se mata Perereca suicida, se mata Canta agora, quero ver o tempo natal Quero ficar de longe, não quente aqui, ó Para, para O monte das minhas vidas é a nova sensação E pra começar a chamar a cara do corpo Vamos no chão, vai, vamos no chão, vai Vamos no chão, vai A pedido do meu livro, ela vem atendendo Essa é a hora O corpo, 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 o corpo A quente, no aquente, dentro é o alante de novo, tá Vem a quente, maravilha Territado, territado As irmãs de estrada, me mandando o jeito novo Dois piquem, me abro-lo-lo Faz parte de oito Faz parte de oito Faz parte, faz parte, faz parte de oito Hoje eu tô no quarto do lado Com a garota de cabeça pra baixo Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Faz parte do quarto do lado Com a garota de cabeça pra baixo Eu adoro Eu adoro Não vim na sua fadiga Pode me cantar daqui Daqui Mas tu Quero ver 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 Cada um, mas se eu quero é do seu Quero ver, quero ver, escurega Escorrega, escurega, escurega Escorrega, escurega, escurega Valeu, muito obrigada Quem gostou, pastorulho?